Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou Walter Coelho aqui na área. Trago aqui para você três questõezinhas de concurso, certo? Então, vai servir muito para você que está se preparando para concursos. Então, vem aqui comigo. Vamos à primeira questão. Diz o seguinte, aos 12 anos, uma criança tinha 1,50m de altura e hoje, aos 15 anos, cresceu 20% em relação àquela estatura. Essa criança tem hoje uma altura em metros de... Temos aqui as alternativas. Então, perceba só, aos 12 anos, essa criança tinha 1,50m e até ela completar os 15 anos, ela cresceu 20% daquela estatura quando ela tinha lá 12 anos, tá ok? Então, vamos calcular aqui quanto essa criança tem de altura hoje. Vamos lá. Então, hoje, ela tem aquela estatura que ela tinha lá 12 anos, que é de 1,50m, mais 20% daquela estatura. Então, 20% de 1,50m. Então, dessa forma que vai ficar, temos 1,50 mais 20%. 20% podemos colocar na forma de fração, que fica 20 sobre 100. Dina matemática significa multiplicação. Então, vezes 1,50. Beleza. Aqui, fica 1,50 mais... Aqui podemos simplificar, certo? Cortando esse zero com esse zero aqui embaixo. E esse zero aqui embaixo, não com esse zero aqui, mas sim, temos que pegar a vírgula e deslocar uma casa decimal para a esquerda. Agora sim, fica 2 vezes... Aqui fica, se a vírgula vem para cá, fica 0,15. Está ok? Beleza. Aqui temos 1,50 mais 2 vezes 0,15 é igual a 0,30. Agora, 1,50 mais 0,30 é 1,80. Beleza. Isso quer dizer o seguinte, que essa criança hoje tem 1,80. Podemos marcar item D. Está ok? 1,80. 1,80 de altura. Então, é isso aí, coleguinha. Resolvemos aqui a primeira questão. Vamos à segunda questãozinha. Segunda questão que diz o seguinte, a razão entre a largura e o comprimento de um terreno retangular é de 3 para 5. Sendo a largura desse terreno igual a 45 metros, conclui-se que o seu comprimento em metros é igual a... Temos aqui as alternativas. Então, esse terreno é da forma retangular. Temos aqui um retângulo. e que a largura desse terreno é igual a 45 metros. Então, aqui, mede 45 metros. E queremos encontrar o comprimento desse terreno aqui. Então, queremos encontrar essa medida aqui. Está ok? Diz aqui no enunciado que a razão entre a largura e o comprimento é de 3 para 5. Então, podemos escrever assim, que a largura, que é 45, está para o comprimento, que é x, assim como 3 está para 5. Beleza! E assim, temos uma proporção. Se temos uma proporção, basta multiplicar cruzado, que fica x vezes 3, 3x, igual a 45 vezes 5. x é igual a 45 vezes 5 dividido esse 3 que está multiplicando o x aqui no primeiro membro, vamos passar dividindo. Beleza! E assim, podemos simplificar. Está ok? Aqui, esse 45 por 3 dá igual a 15. Certo? Então, fica aqui 15 vezes 5. x é igual 15 vezes 5 75. Se o x é igual a 75, isso quer dizer o seguinte, que o comprimento desse terreno é igual a 75 metros. Podemos marcar item A. 75. Beleza! Resolvemos aqui a segunda questão desse vídeo. Agora, vamos à terceira questão. Vamos lá! Terceira questão, que diz o seguinte, de todo o percurso que Ângelo fez durante o dia, ele caminhou um quinto pela manhã, dois terços logo depois do almoço e, no fim da tarde, caminhou os 300 metros finais. o total desse percurso em metros foi, temos aqui as alternativas. Então, perceba o seguinte, o que queremos? Queremos o total do percurso que Ângelo fez durante o dia. Vamos aqui, dizer que esse percurso, o total, é igual a x. Beleza? Vamos encontrar esse x. É justamente o que a questão pede. se o enunciado diz aqui que Ângelo durante o dia caminhou um quinto pela manhã, então, podemos escrever assim, um quinto de x, está ok? mais 2 terços de x mais 300 metros. Isso. Perceba que todos esses pequenos trechos me dá o total, o percurso total. Então, essa soma é igual a x. Beleza? E temos aqui uma equação com fração. Então, perceba que os denominadores aqui são diferentes. Então, vamos deixar esses denominadores comuns. Então, vamos deixar a equação assim. para encontrar o denominador comum, basta calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum dos denominadores de 5 e 3. Como 3 e 5 são primos entre si, certo? O MMC deles basta multiplicar 3 vezes 5 é 15. Então, aqui, o denominador comum vai ser 15. coloco 15 aqui em cada denominador. E faz o seguinte, pega esse novo denominador, divide pelo denominador antigo, o resultado multiplica com o numerador. Ficando assim, 15 dividido por 5 dá igual a 3. 3 vezes x fica 3x. E aqui, temos 15 dividido por 3, 5. 5 vezes o numerador. 5 vezes 2x fica 10x. E aqui, 15 dividido por quanto? se não aparece o denominador, o denominador é 1. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes o numerador. 15 vezes 3, 45. 45 e completa com esses dois zeros. Então, 15 vezes 300 é igual a 4.500. E aqui, 15 dividido por quanto? Por 1, já que não aparece, o denominador é 1. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes o numerador. 15 vezes x. 15x. Beleza. Como os denominadores são comuns, aqui, o que você faz? Corta os denominadores. Ficando a pena com os numeradores. 3x mais 10x mais 4.500 igual a 15x. Então, aqui temos 3x mais 10x fica 13x mais 4.500 igual a 15x. Esse 13x, vamos passar para o segundo membro, fica 4.500 igual a 15x menos 13x. Dessa forma, aqui vai ficar 15x menos 13x 2x igual a 4.500. 4.500 é igual a 4.500 dividido por 2. x é igual a 4.500 dividido por 2 2.250 2.250 2.250 Beleza! Isso quer dizer o seguinte, que o total do percurso que Ângelo fez foi de 2.250 2.250 metros podemos marcar aqui item D 2.250 Beleza? Compreendido aqui? Tranquilaço! Então, nesse vídeo aqui, resolvi três questões de concurso para você se preparar que tenha a melhor preparação para o seu concurso. Tá ok? Então, é isso aí. Espero que tenha compreendido. Um forte abraço. Valeu! E até a próxima! Tchau, tchau!